E aí moçada, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se não tiver vai ficar gente Pra caso, já vou fazer o meu jabá aqui gente, por favor, se você não assistiu as lives que tá acontecendo aqui nos finais de semana Corre lá pra assistir, sábado e domingo tem live às 7 horas da noite Tá arquivado aqui no canal também, que você pode assistir depois do ao vivo E assistir essas dicas maravilhosas que é ensinando a fazer esses produtos caseiros E com um desses produtos caseiros que eu fiz, eu vou fazer aqui uma misturinha fantástica pra você limpar o seu fogão Não é só uma misturinha não, tá gente? A gente vai usar até elas de forma separada Um dos ingredientes que vamos precisar é sabão em pó Esse sabão em pó aqui em específico, ele é caseiro, tá? E a gente vai precisar de algumas colheradinhas Já limpou fogão com sabão em pó? Se não limpou, olha, você não sabe que você tá perdendo E a gente vai precisar também de uma misturinha em um borrifador com um pouquinho de detergente É isso mesmo, eu vou usar o detergente de coco, tá? Pra ser o meu auxiliar dessa vez Aqui a gente não tá fazendo, vamos dizer, uso detergente que eu fiz na semana, né? Então vai ser dessa semana aqui o detergente de coco E eu só vou pegar um pouco, eu vou utilizar os dois de forma separada Mas Paula, não vai fazer muita espuma? Não vai fazer muita espuma e você vai ver Então a gente vai utilizar esses dois em conjunto A gente vai utilizar 100ml só de detergente, ó E aqui eu vou colocar umas 350ml de água, pôr no borrifador e bora lá limpar o fogão Quem aí tá precisando dar um trato no fogão? Então vem comigo que é só fazer essa misturinha que não tem erro, tá gente? Então bora lá, chega de enrolação Quando o assunto é limpar o fogão Na minha opinião, quando o fogão tá nesse estado que tá o meu Essa duplinha aqui é imbatível, gente Como eu falei pra vocês, eu coloquei no borrifador, né? A misturinha ali do detergente e água Apenas isso, tá? E agora a gente vai colocar Não sei a quantidade certa de sabão em pó que eu estou utilizando aqui Mas acredito que seja umas duas ou três colheradas A gente vai semeando, né? No fogão isso daqui Depois vem com a misturinha umedecendo tudo E você deixa ela agir daquele jeito De cinco a dez minutinhos, deixa agindo Depois que passar esse tempo que você vem esfregando Você vai ver que vai tá bem mais fácil de você desgrudar toda a sujeira E deixar o seu fogão brilhando Não vai dar trabalho nenhum Pode acreditar As trempos eu tenho um jeito muito mais simples e fácil de você resolver Só que eu não vou trazer nesse vídeo aqui Mas vocês vão ver aí um pouquinho Porque senão esse vídeo aqui vai ficar enorme E vocês não gostam de vídeo grande, né? Já recebi muito xingo por isso Então, aprendi minha lição e agora é só vídeo curtinho Então, vamos lá começar a limpeza do fogão mesmo E aí, nada melhor do que o quê? Uma musiquinha, gente Aproveite e já comenta aqui se vocês estão gostando de ouvir música Enquanto eu limpo o fogão Muita gente se incomodava de eu ficar falando o tempo inteiro da limpeza E foi uma solução que eu achei Foi colocar uma musiquinha Comenta aqui o que você tá achando delas, tá? E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza E é claro, comenta também o que você tá achando da limpeza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí moçada, gostaram dessa dica? Gostaram do trato que eu dei no meu fogão? Espero que vocês tenham gostado e se não gostou, olha, saiba que ficou tudo brilhando, principalmente as trempes. Quer um vídeo só das trempes? Para você ver uma solução muito rápida e fácil. Para você dar um jeito naquela sujeira, naquele caramelo, naquele leite que derramou ali na tampa e continuou cozinhando ali. Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer para você. Um forte abraço para todos vocês, boa limpeza e até a próxima dica. Tchau!